O Festival do Rio está completando 25 anos e, para comemorar, trouxe uma novidade, viu, gente? Pela primeira vez, o filme de estreia é uma animação. É uma animação muito importante porque são de dois diretores que têm uma ligação com o Brasil muito grande. É uma enorme homenagem ao Rio de Janeiro, é uma enorme homenagem à música brasileira. Ao ouvir a sua música, nos ficamos muito impressionados de como é possível que um carioca tocasse essa música, compusse aquela música tão boa e fosse esquecido ou desconhecido. 25 anos de Festival do Rio e acho que todo mundo tem uma boa lembrança com o festival. Qual que é a sua? Nossa, eu lembro a primeira vez que eu vi o Festival do Rio, que eu tremia. Se eu não me engano, foi o primeiro Festival do Rio que eu fui. Eu estava gravando o filme Apaixonados e que foi exibido no Festival do Rio. E eu lembro que teve um momento com bateria. Eu, particularmente, também tenho uma memória com o filme Apaixonados porque fomos na Grande Rio cobrir vocês. É isso, tá vendo como eu não tô mentindo? Tá vendo, gente? Consegui fazer praticamente quase toda a programação do festival. Então eu me mandava assim, já acordava de manhã, eu já juntava uma coisa na outra. E aí no final você falava, e aí, quem assistiu? Eu assisti, gostou? Não, esse filme não gostei. Ah, esse é o melhor filme do Festival. Então era meio que o debate sobre os filmes. Eu acho que a primeira vez que a gente veio junto, né, meu amor? Eu não sei exatamente qual edição, mas a gente já tá nove anos junto. Então já deve ter feito um tempo. E eu acho que foi muito especial pra mim. Justamente por isso, o Sérgio me contou muito a história do festival. É, e eu acho que eu tive um... Você não vai falar que é comigo, não? Não, com você também. Não, com você também, mas eu ia falar. Tô aqui fazendo uma declaração de amor. Não me ajuda, Sérgio, me ajuda a te ajudar. Mas hoje eu tava comigo já, na primeira vez que eu estive no festival como ator. Não, acho que ainda não. Acho que ainda não. Eu tava aspirante. Tom, eu queria que você contasse um pouquinho do Mensageiro pra gente, que é uma co-produção Telecine. Pois é, fico muito feliz, né, de ser uma co-produção Telecine, um Mensageiro. É um filme muito interessante, porque ele se passa em 69, durante a ditadura. Traz uma discussão que é profundamente atual. Que é uma discussão sobre a memória, sobre diálogo, sobre o horror. E como é que se tem que reagir a isso. Além de um mensageiro que a Lúcia Moura acabou de contar pra vocês, o Telecine também tá presente no Festival do Rio com outras co-produções. Mas se você não tá pela cidade, ó, fica tranquilo, porque você pode conferir os filmes de edições passadas do Festival do Rio lá no catálogo do Telecine. Fica a dica aí, hein? Fica a dica aí, hein. Fica a dica aí, hein. Fica a Vá dica aí, hein. Obrigado.